Sobra do outro lado, Bergwitz, conseguiu evitar a saída, ergueu a cabeça, Panguink é o dentro da área, saiu o levantamento fechado pro Jansen! Goooool, Jansen, é da Holanda! A seleção holandesa escapou num contra-ataque rápido, levou bastante gente para o ataque, tanto que a jogada sai do lado esquerdo, vai parar lá do lado direito, o Bergwitz correu mais que a bola, conseguiu manter no campo, vem um levantamento preciso na cabeça do Jansen! Agora começa o escanteio, empate na Polônia! Polônia! Cobrança de escanteio bem aberta, chega que chega que chega, empalado em Edreidic! Beijo no escudo, orgulho de vestir a camisa da Polônia! Jogo empatado em Danski! Festa de todos nas arquibancadas, aos 14 minutos do segundo tempo você vai rever, a movimentação ali dentro da área vai quase todo mundo para o caminho da primeira trave, aparece o Edreidic para ganhar no Van Kinkiel! Olha a chegada da Holanda com o Planamense, ficou com a sobra, conseguiu o cruzamento pelo alto, ela pegou no Narsim, ele ainda, leve toque, girou o Rinaldo, bateu o golaço! Gol! Fica para ele, trabalhou com tranquilidade, encontrou a Brecht, sai o toque para o Rinaldo, no giro ele consegue a finta, deixa a bola mais ajeitada ali no pé esquerdo, acerta uma bonita finalização, bonito o gol da seleção da Holanda, olha só, ela pegou no Narsim, aí ele toca, Rinaldo, no giro, escapa do click, ela fica ajeitadinha no pé esquerdo!